A bailarina e atriz Marilena Ansaldi morreu hoje aos 86 anos. Uma das principais figuras da dança brasileira foi a primeira solista do corpo de balé do Teatro Municipal de São Paulo entre as décadas de 50 e 60, até passar a compor o grupo do balé Bolshoi, na Rússia. Também foi coreógrafa, produtora, fundadora do balé de câmara do estado de São Paulo, participou de novelas e seguiu carreira até os 82 anos. A bailarina estava internada em São Paulo por conta de complicações pulmonares.